Deixaram um vazamentozinho ali na defesa ali, aí o homem foi, pai. E o Kennedy, hein, mano? Certo. Tá bom, tô com uma aversão. Tô com uma aversão dessa música aí. Tô com uma aversão dessa música aí, se liga nas ideias. Calma, calma, calma aí. Vai. Desenrola, bate, perde mais um golzinho. Desenrola, bate, perde mais um golzinho. Para de novo, vai de novo, de novo. Vai. Desenrola, bate, perde mais um golzinho. Desenrola, bate, perde mais um golzinho. Desenrola, bate, perde mais um golzinho. Vai. Ah, não vamos ver a história do jogo, não. Não, meu diretor, não. Não, porque... Jataká, 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 Jataká. Nossa, mas eu falei pra conversar com vocês aí, minha historinha. Ah, então vai, meu.